Quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 14, versículo 13. A palavra de Deus diz, porém Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Após séculos de uma vida de escravidão, privações e horrores no Egito, finalmente o povo de Israel estava livre, seguindo o seu líder Moisés, rumo à terra prometida por Deus. Mas até lá havia um longo caminho a ser percorrido, muitas dificuldades, inimigos a serem enfrentados. Pouco tempo depois de terem deixado o Egito, eles se depararam com a imensidão do mar, impedindo-os de continuar a sua jornada. E atrás de si eram ameaçados pelo exército de Faraó, que se aproximava para aniquilá-los. Novamente o medo e a ansiedade, que antes dominavam o coração deles, voltaram a assombrá-los. Então Moisés disse ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês, como está nos versos 13 e 14 de Êxodo capítulo 14. Sabe, em nossa caminhada para a vida eterna, também há um longo caminho a percorrer. Como aconteceu ao povo de Israel, certamente nós teremos que enfrentar dificuldades, provações, tentações. Se nos deixarmos dominar pelo medo, estaremos duvidando de que Deus pode interferir a nosso favor em qualquer circunstância para cumprir o seu plano em nossa vida e suprir as nossas necessidades. A palavra de Deus está repleta de promessas que visam fortalecer o nosso ânimo e não deixam dúvidas sobre o fato de que o Senhor nunca nos deixará sozinhos nesta jornada. Familiarize-se com a palavra de Deus, apodere-se das promessas que ela faz a todos que creem em Deus. Não tenha medo, o Senhor lutará por você. Creia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado por esta palavra, Pai, tão preciosa ao nosso coração. Somos tão gratos a Ti, Pai, pelo Teu favor, pela Tua graça. Somos gratos a Ti pela Tua palavra que nos conforta, que nos orienta. Deus Todo-Poderoso, nós queremos tomar posse mesmo desta palavra, crendo, Pai, crendo mesmo que o Senhor tem promessas e mais promessas na Tua palavra para cada um de nós, que nós não devemos ter medo e a certeza de que o Senhor lutará por cada um de nós, Pai, porque a Tua palavra nos assegura isso, conforme lemos. Oramos agradecidos, Pai, confiantes e certos na vitória que temos em Ti, Pai. Nos fortaleça para a nossa jornada até a eternidade, Pai. Que sejamos homens e mulheres cheios da Tua presença, Pai. Que possamos fazer mais do que seguir a Tua palavra, Pai. Que possamos testificá-la, Pai, através dos nossos atos, através das nossas ações, da nossa conduta, Pai. Nós oramos para que as pessoas vejam, Pai, o Seu Filho amado Jesus em nós. Que seja assim, Pai, para a honra e glória do santo e bendito nome de Jesus, nome ao qual nós oramos agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima.